Eu fiquei 15 dias em coma na UTI porque eu tive um AVC. Enquanto isso, a minha prima estava aqui na minha casa cuidando do meu marido e do meu filho. Eu estava no trabalho quando aconteceu, era um dia comum, até então estava tudo normal, até que a minha cabeça começou a doer. Só que não era uma dor de cabeça comum, era como se alguém estivesse apertando o meu cérebro com as duas mãos, sabe? E aquela pressão na minha cabeça e a dor foi aumentando. E aí eu lembro que eu escorei na minha mesa porque eu fiquei com medo de cair, de tanto que a dor de cabeça estava forte. E aí no momento que eu escorei, eu fiquei bem zonza, parece assim que o mundo girou e eu caí. E depois que eu caí, eu só lembro de flashes, aquela luz na minha cara, as pessoas correndo, gritando. E aí eu lembro, assim que eu cheguei no hospital, parece que eu dei uma acordada e apaguei de novo, sabe? Porque eu lembro, assim, de luzes no hospital, de maca, de barulho de máquina. Mas depois eu apaguei de vez e eu acordei 15 dias depois. Como eu falei, eu tive um AVC. Quando eu acordei, o médico veio conversar comigo, né? Ele me explicou que eu tinha tido um AVC, que eu tinha ficado 15 dias em coma, entubada. E que quando eu estava em coma, eles nem sabiam se eu ia acordar, se eu ia falar, né? Qual o tipo de sequela que eu ia ter. E tipo, é muito chocante, gente. Porque parece que você dormiu 30 minutos, sabe? Não parece, você não tem a noção que você passou 15 dias em coma. Mas enfim, quando eu me dei conta que eu tinha ficado 15 dias em coma, 15 dias fora de casa, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi meu filho. Porque meu filho tinha 3 anos na época. E mãe é mãe, né? Eu pensei, cara, se eu fiquei 15 dias apagada aqui, quem cuidou do meu filho? E eu fiquei com isso na cabeça. Quando meu marido foi me visitar no hospital, ainda na UTI, eu perguntei pra ele, falei, quem ficou cuidando do Luan? Primeiro ele falou que tinha sido a minha mãe, né? Que o Luan tinha ficado com a minha mãe. Só que depois, ele falou assim, que o Luan estava com a minha prima na casa dela, né? Não na minha casa. Mas quando eu vim pra casa, que eu recebi alta, eu vi que ela estava aqui, que ela ficava 24 horas aqui, cuidando do meu marido, da casa do meu filho. Mas enfim, eu saí da UTI, fui pro quarto, e no quarto, o meu marido me visitava todos os dias. E aí, teve um dia que a gente estava conversando, sabe? Conversa vai, conversa vem, o celular dele tocou. Quando ele tirou do bolso, que ele viu quem era, ele desligou rapidão e guardou de novo. Só que antes dele desligar, eu consegui ler na tela do celular que era a minha prima. E assim, gente, se a pessoa faz isso na sua frente, automaticamente você sabe que alguma coisa de errado não tá certo. Então, aquilo, eu já estranhei, eu fiquei com a pulguinha atrás da orelha, só que eu não falei nada, porque eu tinha acabado de sair da UTI, né? Eu tinha tido um AVC e tinha acabado de sair da UTI. Então, eu não queria me estressar, eu não queria passar raiva, porque eu estava com medo de acontecer novamente. Mas nisso, quando eu vim pra casa, eu vi que as coisas realmente estavam esquisitas. Porque antes de acontecer isso comigo, a minha prima e ele, tipo assim, eles se falavam, mas não era uma coisa íntima. E quando eu vim do hospital, os dois estavam muito íntimos. Ela conversava com ele, pegando, rindo, brincando, sabe? Como se eles fossem um casal de namorados. E a liberdade que ela estava tendo aqui em casa? Tipo, ela chegava, ela entrava de uma vez, ela entrava na minha casa, ela passava direto pra cozinha, sem falar nada comigo, passava um café, dava pro meu marido beber e ainda falava assim, Ai, fulano, hoje o cafezinho não ficou do seu gosto, mas depois eu passo outro. Coisas do tipo. E os dois tinham assunto o tempo todo. E o tempo todo que eles estavam falando, eles caíam na gaitada. Então, assim, é coisas que você vai vendo que não tá normal. Que antes de acontecer o que aconteceu, era um jeito e depois era outro. E aquilo foi me incomodando, sabe? Aquilo foi me incomodando. E nisso os dias passaram, eu já tava bem melhor e eu já tava começando a fazer as minhas coisinhas. Tipo, eu já conseguia lavar uma louça, sabe? Já tava começando a agir com as minhas coisas. Então, eu falei pra ela que não tinha necessidade mais dela ficar 24 horas aqui, porque eu já tava conseguindo fazer as coisas. Mas ela não queria sair da minha casa. Ela falou assim que não ia sair daqui enquanto eu não tivesse 100% boa. Tá bom. Mas, gente, eu falo que eu acho que nada nessa terra fica escondido, sabe? Quando tem da gente descobrir, a gente descobre. Ainda mais quando a gente não merece, né? Teve um dia que o meu filho tava dando birra pra poder brincar com o celular do pai dele. E o pai dele não queria entregar. Não, não, não. E ele dando birra. Ele gritava, sapateava, chorava. E chegou num ponto que eu acho que meu marido não tá aguentando mais, né? Aquela algazarra do meu filho. Ele pegou o celular e entregou. E no começo ele ficou vigiando, sabe? Ali, eu acho que pra eu não pegar o celular e não ver o que que tinha. Porque ao invés dele apagar as mensagens, tava tudo ali. Mas o que que acontece, gente? Eu tava em coma, eu tava mal. Então, eu acho que por isso, né? Ele nem tava se dando ao trabalho de apagar as mensagens. Eu acho que foi meio que um descuido mesmo. Mas aí, teve um momento que ele se entreteu pra lá e meio que esqueceu o celular na mão do meu filho. E nisso teve um momento que o celular bloqueou. A tela do celular bloqueou. E meu filho veio pra eu poder desbloquear pra ele porque ele não conseguia. Quando eu abri o celular, me veio na cabeça. Mexe no WhatsApp. Gente, quando eu abri o WhatsApp, a conversa do topo era os dois. Meu marido e a minha prima. E tinha muita coisa. Tinha nudes. Tinha... Olha, tinha coisas que eu queria muito conseguir esquecer, sabe? Dos dois. Fotos. Vídeo. Tinha um dossiê de prova ali. E aí, nisso, eu queria saber quando que aquilo tinha começado. E aí, eu fui rolando, sabe? As mensagens rolando, rolando. E aquilo não acabava. E eu passava. E quanto mais eu passava, mais coisa tinha. Quando eu cheguei no topo, né? Ali do começo da conversa dos dois. Eu fui ver a data. Eu tava na UTI. Eu tava na UTI. Em coma. Vulnerável. Incapaz de me defender. E o meu marido e a minha prima. Me traindo pelas minhas costas. Dentro da minha própria casa. É uma apunhalada. Tão forte. Tão dolorosa. Que a gente acha que não vai sobreviver. Que a gente acha que nunca vai superar. Quando eu li aquelas mensagens. Quando eu vi que eles começaram comigo ali na UTI. Parece que eu não conseguia respirar, sabe? Olha, é uma sensação terrível. Que eu não desejo pra ninguém. Só pra constar. É óbvio que eu me separei. Tem três anos que eu me separei. E depois disso. Os dois nunca mais ficaram. Até onde eu sei. Os dois nunca mais quiseram saber um do outro. Gente. Parece até que o prazer deles era me trair. Meus amores. Tudo bem aí com vocês? Eu espero que sim. Uma história bem difícil, né? É traição do marido. Da prima. E ainda no momento que ela tava tão vulnerável, né? Correndo o risco de nem sobreviver. Ou se sobrevivesse, né? Ter fortes sequelas. Mas é como ela mesmo diz. Quando a pessoa não merece. Parece que o universo trata de mostrar a verdade pra ela, né? Porque olha só. O filho dá aquela birra pegar o celular. Parece que pra servir de intermédio pra entregar o celular pra mãe, né? Ainda bem que ela viu. Ainda bem que ela conseguiu se separar. Pra não, de repente, ser enganada a vida inteira, né? Mas é isso. Eu espero que ela esteja muito bem. E eu espero que vocês tenham gostado de mais interpretação de hoje. Já sabe. Curte, comenta, compartilha pra me ajudar. E se você quiser me enviar a sua história pra eu ler, analisar e de repente ela aparecer aqui. É no e-mail. É esse que tá aí na sua tela. É por lá que eu recebo e eu conto a sua história. Tá certo? É isso. Um beijão. Fica com Deus. Fique em paz. Até os próximos. Tchau. Fui.